Arca de Noé O que é que tem na Arca de Noé? Tem jacaré? Tem chimpanzé? Sim! Tem borboleta? Sim! Tem bicicleta? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem cachorro? Sim! Tem macaco? Sim! Tem tartaruga? Sim! Tem rapadura? Não! Essa é a Arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos Então O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem girafa? Sim! Tem capivara? Sim! Tem periquito? Sim! Tem pirulito? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem canguru? Sim! Tem avestruz? Tem camelo? Sim! Tem caramelo? Não! O que é que tem na Arca de Noé? O que é que tem na Arca de Noé? Tem esquilo? Sim! Tem crocodilo? Sim! Tem coelho? Sim! Tem chocalho? Não! Essa é a Arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos Noé foi muito, muito obediente Encher a Arca de muitos bichos Aê! Muito bom, muito bom!